Oi, oi gente! Tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no canal e hoje é dia de montar looks com as peças do vídeo de comprinhas. Então, se você não viu o vídeo de comprinhas, foi o último vídeo que saiu aqui no canal na quinta-feira e hoje eu vou compartilhar com vocês os looks que eu vou montar com essas peças. Pra quem tá chegando aqui agora e ainda não conhece esse tipo de vídeo aqui no canal, eu fiz, né? Eu fiz as comprinhas e aí vou provar, né? As peças no corpo com vocês. Vou montar os looks com as peças que eu tenho no guarda-roupa e com as outras peças que eu comprei também. Dessa vez, gente, tem bastante peça, então eu vou tentar montar os looks com as peças, a maior parte com as peças das comprinhas, tá? Mas uma peça e outra eu vou pegar aqui no guarda-roupa e vou comentar com vocês com o que eu usaria, aquela peça, quais as outras opções de looks, né? Pra tá dando ideias pra vocês, pra inspirar vocês. E algumas peças eu vou fazer, tipo, uma peça cinco looks, uma peça três looks, eu ainda vou ver. Vai entrar no canal aos pouquinhos, então fica de olho, já se inscreve aqui. E só pra lembrar vocês que nesse vídeo eu não vou dar detalhes das peças, tá? Detalhe, quanto que eu paguei, de onde é, tudo direitinho. Dá uma olhada no vídeo de comprinhas que saiu na quinta-feira, que lá tem todas as informações, inclusive os links disponíveis pra vocês, tá? E eu já compartilhei com vocês que eu faço o seguinte exercício na hora de comprar alguma peça. Eu penso pelo menos de três a cinco peças que, no meu guarda-roupa, né, que vão combinar com aquele item novo que eu tô pensando em adquirir. Se eu tiver peças que combinem com esse item, eu sim faço a compra. Se não, gente, eu não faço. Porque às vezes a gente pega, acha uma peça muito bonita, mas não tem nada no guarda-roupa que converse com essa peça. Porque às vezes ela não faz seu estilo, ou ela não casa com os lugares que você frequenta. E aí é que a gente tem aquela sensação de que temos um monte de coisa, mas não temos nada pra vestir. É aí que vem aquela frase, não tenho nada, não tenho roupa para esse evento. É daí que sai, gente. Então eu sempre procuro fazer boas escolhas de acordo com peças que eu já tenho no guarda-roupa. E vamos lá, vamos montar esses looks. Então aqui estão as peças, vamos lá. Vamos montar lookzinhos com elas. Gente, o primeiro look já é com a peça que eu, uma das que eu mais queria provar. Que é esse casacão maravilhoso aqui da Farm. E, gente, vocês não têm noção do que é esse tricô, não. É muito, 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 muito gostoso. Muito macio ao toque. Muito confortável de usar. Pinica zero, 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 zero. Como eu falei pra vocês, eu preferia que fosse o tamanho P por conta da manga. Aqui no corpo, eu acho que tá ok, assim. Tá soltinho, ó. Mas tá ok. Então eu preferia que fosse o tamanho P por conta da manga. Que é uma manga bufantona toda. Mas, ó, aqui, tá vendo? Que tem um biquinho aqui, uma coisa... Isso tá me incomodando um pouquinho. Eu vou ver se minha costureira dá um jeito. Pegando aqui por baixo. Não sei, né? Fechando aqui um pouquinho na costura. Vou ver. O que que eu faço? Eu também não sei se eu mexo nesse casaco, né? Que é um casaco com valor mais alto. Sei lá, tô pensando. Se bem que a minha costureira também é super de confiança. Mas, sei lá, gente, fico com medo. Enfim, então ele tem essas três cores. É um casaco muito, muito gostoso. E a primeira proposta pra ele foi essa daqui, né? Um look por baixo. Total black. Pode ser também um shortinho de couro. Que ficaria muito legal. Até um mix de texturas, né? Que um tricô com couro. Pode ser com uma meia calça. Que também ficaria muito bacana. Uma saia de couro. Uma calça de couro. Calça jeans também vai ficar muito legal. Com uma camisetinha branca. Calça jeans e ele por cima, gente. Tá um arraso só. Tem muitas, muitas variações, né? Que dá pra usar com ele. Que a gente vê um casacão assim. Pensa, pelo amor de Deus, né? Não vai dar pra usar com muita coisa. Mas dá, sim, com muita composição. É... Mais uma coisa, né? Uma peça que... Um look que eu imaginei. É um total black. Então, eu coloquei a camisetinha do vídeo de comprinhas. Eu amei. Ela é um tecido tipo o lycra. Tipo o maior. Mais fininho, assim. Muito confortável. Alça larga. O que dá pra usar com sutiã. E era o que eu tava precisando muito. E traz uma sofisticação mais look. As minhas blusinhas de baixo eram péssimas. Então, amei. E aí, coloquei com essa calça. Clochá de cintura alta. Mas eu acho que eu não usaria o clochá, não. Acho que é muita informação, tá? Eu tiraria esse cintinho. Então, é uma calça mais sequinha ao corpo. De um tecido mais fininho. Pro inverno, inverno. Não seria uma boa opção. Mas eu acho que aqui pro Rio tava ótimo, né? Porque o casaco já tá se sentando bem. E aí, no pé, gente. Eu coloquei a minha bota maravilhosa. Da Via Marte. Essa bota estilo coturno. Salto tratorado. E o salto não é tão alto. E assim, gente. Pelo que eu pude usar, né? Ela é muito, muito, muito confortável. Tenho que andar. Tenho que usar por muitas horas. Pra poder dizer pra vocês com certeza. E ali, eu amarrei igual a minha cara, né? Mas tudo bem. Enfim. E é isso, gente. Esse é o primeiro look. Eu adorei. Usaria esse casaco aí com um monte de composição. Faria aqui várias composições. Mas aí, esse vídeo viraria, tipo, uma peça. Três looks de todas as peças. Então, não vai dar. Mas, já falei pra compartilhar com vocês outras formas de usar. Nesse look, gente. Se fosse pra noite, eu usaria. Que eu acho que, assim. Mesmo tendo esse casaco. Eu acho que é um look pra noite. No inverno. Um look, assim, mais... Né? Tá bem pesado. Se fosse pra usar durante o dia. Eu botaria uma blusinha branca. E uma calça jeans. E um mocassim. Aquele meu mocassim que eu comprei ali. Ali no vídeo de comprinhas. Vou experimentar ele já já com vocês. Ficaria top. Tá? Então, pra noite. Eu usaria uma bolsa pequenininha preta. Tá? E é isso. Gostaram? Me conta aqui embaixo, gente. Eu amei esse casaco. Já falo pra vocês. Eu tô amando fazer esse vídeo. Eu tô experimentando, basicamente, as peças com vocês. Porque quando chegou. Algumas eu coloquei no corpo pra ver se ia caber. Outras eu só abri pra ver se tava tudo certinho. Não experimentei. Então, tô adorando fazer essa brincadeira com vocês. Se vocês gostam, né? Gostaram dessa proposta de vídeo. Já curte aí. Porque aí eu vou fazer sempre pra vocês. Né? Então, o curtir, os comentários, as visualizações. Tudo é termômetro. Então, se você gosta. Já clica aí no gostei. Tá? É bem importante. Enfim, gente. Aqui que eu fiz. Eu troquei a blusa. E troquei a jaqueta. A jaqueta não. É uma camisa também. Essa camisa, ela é vendida junto com o short. Que é conjunto. Eu não quis comprar o shortinho. Porque eu acho que aqui no Rio faz muito pouco frio. E eu não... Sabe? Eu acho que nos dias de frio eu não usaria shortinho. Eu aproveitaria pra usar minhas botas. Minhas calças. Então, eu não usaria muito no frio. Né? Então, eu investi mais na camisa que eu amei. Que é de tweed. Gente. Se vocês gostam de seguir tendências aí. É ligada na moda e tudo mais. E ainda não tem uma camisa de tweed. A gente já providencia. Porque está com tudo. Esses dias eu vi uma azul marinho na CEA. Maravilhosa. Vou deixar o link aqui. Que é perfeita. Eu amei. Muito. Se eu não tivesse comprado essa, eu compraria da CEA. Porque a da CEA lançou depois. Mas eu amei a azul marinho. Porque é uma proposta diferente, né? Porque tem muito preto e branco no inverno. Então, eu adorei essa da CEA. A azul marinho. Mas, enfim. Gente. Voltando aqui. Então, essa blusa. Ela é maravilhosa. Ela tem esses botões no dourado. Aqui também, ó. Na manga tem esse botãozinho dourado. E ela ficou certinha. Eu peguei no tamanho M. Ela tem uma manga levemente bufante. Ficou bem, bem confortável. Aqui atrás, ó. Tá vendo? Ela tem essa aberturazinha. Bem bacana. E aí, eu coloquei aqui a mesma calça. Né? Que eu já estava com ela. E a blusa, né? Coloquei a blusa branca por baixo. Gente, eu amei essa blusinha. Porque foge do óbvio, né? Uma blusinha branca por baixo. Eu queria muito algo assim. Pra ficar com cara de arrumadinho. Né? Às vezes, a gente não sabe o que combinar. Uma blusinha branca. Mas aí, a blusinha branca simples. Não era muito a minha vibe, sabe? Então, essa daqui é mais sofisticada. Eu gostei muito. Sem contar que tem esse decote aqui. Que super valoriza o colo. Eu gostei bastante. Então, amei. Eu só pegaria o tamanho M. Porque eu achei que esse G ficou bom. Mas, eu acho que ela é uma proposta pra ficar ainda mais justinha. Não sei, gente. Tô com medo dela largar, né? Depois que eu lavar. Também tem manga larga. Dá pra usar com sutiã. Enfim, eu amei essa proposta aí. Combinei com a bota e a calça do mesmo jeito. Eu gostei muito dessa proposta. Também super usaria à noite. Daria pra usar pra várias coisas. Assim, muitas propostas aí que a gente pode usar. Eu curti pra caramba. Até pra trabalhar, né? Quem trabalha com uma pegada aí mais casual. Eu gostei mais casual, arrumadinho. No frio. Eu acho que seria bem bacana. Conta aí o que vocês acharam. Eu curti muito esse look. Então, vamos lá. Próximo look, peguei mais três peças aqui. Para experimentar e montar look com vocês. Primeira coisa. A blusinha igual que eu comprei no bege. Olha como essa blusa é bonita, gente. Eu gostei muito. Muito, muito, muito da pegada dela. Pena que não tinha dela no preto. Então, eu peguei aquele outro preto. Mas, eu gostei também. É bom que a gente não fica com a mesma peça no guarda-roupa. Mas, eu amei esse tom de nude. Né? É bem bacana. Que foge também um pouco do branco, do preto de sempre. E deixa o look com carinha de arrumado também. Mantive a mesma calça, tá? Para poder você... Para poder explicar mais a base do look para vocês. Mas, eu já falo para vocês. Dá para usar com muitas coisas. E coloquei por cima, gente, a parca maravilhosa. Toda no begezinho, tá vendo? Um bege listrado. Um bege marrom. Eu amei que conversou bem com a blusa. E aí, gente, no pé, eu experimentei também o mocassin. Que eu achei muito confortável e muito bonito. É um estilo assim... Quem não gosta de bota, quem não tem bota. Quem não quer investir numa bota. É um calçado muito bacana agora, para os looks de inverno. Porque é algo fechadinho. Foge do tênis e da sapatilha normal. Né? Traz uma informação de moda também, que está super em alta. Que, na verdade, esse aqui, se dizem... Eu não sei se é um mocassin ou se é um loafer. Não sei dizer. Tá? Mas eu amei. Ele é da Visano. Né? Tem esse detalhe, esse bico mais quadrado. Gente, é muito confortável. Eu adoro os sapatos da Visano, tá? São bem confortáveis mesmo. Então, mantive a calça preta e a parca. Gente, parca é uma coisa que eu uso muito, né? Casacão assim. Que eu uso muito aqui no Rio de Janeiro. Porque não faz tanto frio assim. E com a parca, eu consigo colocar uma blusinha de manga longa por baixo. E vim com a parca por cima. Né? Fazer combinações assim. Botar, tipo, um casacão comprido. Mas que não vai ser tão, tão quente. Que não tem muita vibe do Rio de Janeiro. Então, eu gosto pra caramba da parca. Essa daqui, ó. Ela tem esse detalhe na cintura para cinturar. Tem bolsinho que é de verdade. Os botões são assim. Muito bonitos os botões, tá? Muito bonito mesmo. Tá vendo? Aqui também tem botãozinho. Tem dois botões iguais, né? Os dos bolsos. E da manga aqui, né? Eu amei demais essa parca, gente. Dá pra usar ela fechadinha. Já fecho pra mostrar pra vocês. Quero trazer um vídeo com várias opções de parca. Se eu não conseguir fazer aqui pro YouTube, eu vou fazer pro Instagram. Então, fiquem de olho, tá? Que vai ter ideias de looks com ela. Mas, eu vi um look elegantérrimo com essa parca. Foi quando eu decidi comprar. E eu vou estar trazendo pra vocês nesse vídeo. E o look é com calça jeans. Então, pensa. Tá muito bacana. Tá, gente? É bem óbvio. Mas que só com uma peça, só com a parca. Transformou o look de inverno bem estiloso. Bem chique. Que eu gostei demais dessa parca. Eu uso muito a verde que eu tenho. Então, eu amei comprar essa daqui. Coloquei, fechei ela aqui. Você pode usar assim, com as faixinhas abertas. Mas, eu acho que se você for fechar o botão, eu acho mais interessante fechar aqui. Deixa eu fechar. Eu tenho definitivamente que aprender a fazer nóis nas coisas. Porque calça clochar, esse tipo de peça, eu sou péssima pra fazer nóis. E ela fica mais abertinha aqui, o que dá pra gente trazer acessórios, né? Fica muito bacana. Eu curti muito. Eu acho que eu acertei super na escolha da peça. Gente, eu gostei bastante mesmo. Me conta aqui o que vocês acharam. Eu super usaria. Lógico que eu vou usar, né, gente? Porque eu comprei. Então, tenho que usar. Tô doida. Vem em mim, inverno, pra eu usar minhas peças. Porque, gente, tá outono no Rio de Janeiro. E hoje, tremendo outono, eu não consegui ficar no solzinho. Porque eu falei, ah, solzinho de outono. Não dá pra ficar, gente. Não dá. Você frita. Tá muito calor. Então, inclusive, minha amiga, se você chegou aqui no vídeo agora e não clicou no curtir, já curte, porque eu tô morrendo nessas roupas aqui de inverno. Então, pelo amor de Deus, já clica aí no gostei, tá? Bora pro próximo look. Então, minha gente, o próximo look são com peças que eu amei muito da C&A. Fiquei namorando um tempão pra comprar, né? Assim que eu comecei a fazer os provadores, eu me deparei com essa camisa maravilhosa. Ela tem um drapeadinho aqui no ombro. O ombro dela é bem no lugar certinho. Eu tô começando a achar, gente, que, sei lá, porque eu peguei e ficou bem certinho. Essa aqui tá um tadinho pra baixo. Poderia ser aqui, assim, né? Enfim. Essa aqui é o tamanho G. É uma blusa de como se fosse um algodão. Eu não sei que tecido que é. Depois eu vou ver e coloco aí pra vocês. Mas é um tecido bem gostoso. É um tecido de camisa mais fino e muito confortável. Que aqui no Rio de Janeiro é mais fácil pra gente usar, inclusive, né? Porque é muito quente. Então, eu gostei muito do tecido dela. Que é um tecido muito gostoso. E eu amei a manga bufante, né? A manga, como eu falei, tem esse drapeadinho aqui. E é um bufantezinho. E fica um volume aqui embaixo também. Que tem esse punho, né? Mais comprido. Que eu acho um charme. E muita chiqueza. Nossa, eu acho muito chique esse punho assim. E eu comprei a blusa pra combinar com várias coisas, gente. Dá pra combinar com calça de alfaiataria. Dá pra combinar com calça jeans. Dá pra combinar com calça wide leg, né? Tanto jeans ou não. Você escolhe aí o modelo. Mas fica muito bonito. Porque fica sofisticado em cima. Sofisticado embaixo. Como a wide leg traz volume embaixo. Essa blusa, ela vai trazer volume em cima também, né? Por conta das mangas bem bufantes. Estão vendo? Então, equilibra a silhueta. Fica bem legal. Eu tenho mais volume no quadril. Do que no seio e no tronco, né? Em si. Essa blusa, ela dá uma equilibrada bacana. Então, amei experimentar com wide leg. E dá pra usar também abertinha. Subir um pouquinho, gente. Eu acho que vai ficar bonito também. Ela aberta e, tipo, como terceira peça. Acho que vai ficar legal. Ela não é muito longa. Mas dá pra usar, sim, com terceira peça. Depois, se eu usar, eu vou mostrando pra vocês em looks reais. Ou, quem sabe, aparece aí num look inspiração. Ou uma peça, vários looks. Vamos ver. Porque eu quero trazer muito conteúdo de moda pra vocês. Então, amei a blusinha. Tá? Super aprovada. E uma coisa que eu amei também. A gente foi combinar o azul com o areia. Tá muito em alto. São dois tons que estão muito em alto agora no inverno. Esse tom de azul mais claro. E o areia, tá? Na verdade, são quatro. Pelo que eu tenho visto. São quatro principais cores agora no inverno. O roxo. O verde. Principalmente o verde botega. Esse tom de azul. E o areia. São as principais cores do inverno. Na verdade, o marrom tá chegando também aí. Mas o areia, você tá vendo muito mais, tá? Tem muito nas lojas. Calça. Macacão. Muita, muita, muita coisa em tom de areia. Enfim. Então, eu comprei a minha querida calça no tom de areia. Eu queria muito, gente. Desde o inverno retrasado. Eu tô querendo uma calça nessa cor. E nunca consigo comprar. Dessa vez deu certo. Eu comprei. Veio tamanho errado. Tive que trocar. Mas tá aqui a minha calça. Maravilhosa. Ela é jogger, tá? E quando eu experimentei na loja, tava um pouco mais folgada. E eu acredito que hoje eu tô inchada. Porque, né, gente? A gente sabe... Tô pra receber aquela visitinha. Então, tô um pouco mais inchada. Mas ela vai ficar mais larguinha. Já tá um pouquinho na cintura. Eu tenho que mandar na costureira. Que eu peguei tamanho maior. Enfim. Então, minha calça tom de areia. Maravilhosa. Super estilosa. Coloquei também com o mocassim. Perfeito da Visando. Visando. E olha que look bonito, gente. Eu curti pra caramba. Vocês gostaram? Me contem aí. E a calça, gente. Eu pretendo também ter muitas combinações. Dá pra usar com muita, muita, muita coisa. É a calça que é de no inverno. Essa calça, inclusive, eu quero trazer pra vocês looks. Pelo menos aí uns 10 looks com essa calça. Dá muito look legal com ela. Vocês querem? Me conta aqui que eu trago pra vocês. O mesmo estilo daquele look da blusinha. Vai vir aí com a calça. Vocês querem? Já curte aí. Então, gente. O próximo look é com a blusinha, né? Nova no guarda-roupa. E também com a papete maravilhosa. Nem acredito. Gente, eu fiquei... Eu acho que quase sem dormir. Pensando se eu comprava ou não comprava. Mais uma papete. Mas comprei, gente. Comprei porque eu amo papete. Aqui no Rio de Janeiro é muito calor. A gente vive de sandalinha. E a gente trabalha pra isso. Então tá tudo certo. Mas, enfim. Eu amei muito porque é muito diferente. Eu gostei muito. Tem essa pegada de corda. É um tom azul. Falei, quando que eu vou achar uma papete azul? Nunca, né? Então comprei. E aí, gente. Eu comprei essa blusinha aqui. Pensando num evento que eu fui no sábado que passou. Inclusive, fez sucesso o look lá no Instagram. Só que eu mudei a calça, né? Pro dia do evento. Por quê? Eu achei que ficou muito azul, gente. Muito azul. A calça é um azul clarinho. A blusa é azul. E eu achei muito azul. E decidi trocar a calça. Coloquei uma calça branca. Esse look fez muito sucesso. Falei já, né? Fez muito sucesso no Instagram. Vocês gostaram pra caramba. E realmente ficou muito, muito, muito bonito. A blusinha é tipo de um algodão tricoline. Não sei se é 100% algodão. Mas é um tecido fininho. Também muito confortável. Dá pra usar tranquilamente no calor. E aqui no Rio de Janeiro, como é muito, muito quente. E eu gosto muito dessa pegada de camisa. Porque eu acho que fica muito sofisticado. Mas de manga longa a gente não consegue usar sempre. Então, eu tô amando investir em blusinha, assim, em camisa curta. Fica muito elegante. Eu, pelo menos, acho que fica muito chique. Usei com um brincão. Ficou um arraso, né? Enfim. Então, essa blusinha, ela amarrota bem, gente. Porque eu acabei de passar o vaporizador. E só foi a hora pra baixar, pra amarrar a sandália. Já deu uma amarrotada aqui. Tá? Mas eu amo. Não sei se foi tanto ou se eu passei igual com a minha cara. Porém, é super confortável. Muito bonitinha. Tem listras que estão super em alta. Eu amei demais. Uma coisa que eu tenho pra falar sobre essa blusa. Eu comprei com a intenção de... Ah, a cropped eu vou usar com as minhas calças de cintura alta. A calça branca que eu usei no look passado, gente, é super cintura alta. E mesmo assim, essa blusa ficou saindo bastante de dentro da calça, tá? Essa também, ó, que eu tô... É bem cintura alta, tá vendo? Meu umbigo tá coberto. E mesmo assim, ela não fica muito confortável pra usar por dentro da calça, não. Mas, ó, dá pra fazer uma gracinha assim. Fica muito bonita, gente. Eu amei. Meu look fez um sucesso e realmente ficou muito bonito. Modeste à parte. E aí, coloquei com um cinto branco que eu comprei. Olha que cinto maravilhoso, gente. Eu amei esse cinto também. A calça que eu já tenho. Eu tô toda de rene, né? Esse look é todo rene. E a papete no pé. Uma coisa também. Se eu quisesse usar essa blusa com essa calça e o cinto, também daria. Mas aí, eu não usaria essa papete. Eu usaria o loafer, por exemplo. Ou um outro calçado clarinho. Acho que ficaria legal, tá? Ou talvez um calçado até dourado. Também ficaria bacana. Tá bonito. Eu gostei. Me conta aí se vocês gostaram. Assim, eu que tenho toque, tô achando que tá muito azul, gente. Mas eu gostei também, né? Acabei que na hora lá mudei. Mas comprei, inclusive, essa blusinha pensando no evento. Me conta aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram? Eu acho que tá muito azul também. Mudaria, né? Eu acho que eu mudaria a papete, como eu falei pra vocês. Mas como é uma proposta que eu pensei, resolvi montar aqui e compartilhar com vocês. E esse foi o último look, gente. Me conta aí se vocês gostaram desse vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre as peças, vá lá no vídeo de comprinhas. Que tem todas as informações, tem link, tem tudo direitinho pra vocês. E não esquece de curtir o vídeo, de comentar aqui, que é o termômetro pra eu saber se eu continuo fazendo ou não esse tipo de vídeo. Mês que vem eu volto com mais comprinhas legais. Tem umas coisinhas aí que eu estou... Tá no meu radar. E aí, se tudo der certo, acabar fazendo essas compras, eu compartilho com vocês em breve. Um beijo e até mais.